E agora a gente não vai pedindo condições pra poder autorizar E então o Cristiano pediu, pediu, pediu que essa entrega em meu Deus E o Sabino é picado, a supera do lindo, vai entrar na campanha, vale mais Sensacional, Chino de Curiça da Bíblia E com chave de ouro, Marco Tana E o Fabiano não me abre realmente com chave de ouro a noite de quinta-feira Que todo bom esse test drive, a todo tempo pulando pra trás O Cristiano fazendo força no joelho, o que quer é dar o dinheiro embora E a hora que entra na contramão dele, ele sabe que a nota vem, vem boa 85.25, parabéns ao Goiadeiro É todo o Natabruel, é hora de empalhar, pediu o portão Sentando o Natabruel, pedindo pra nós Ele pediu força no meu ser, no Abel E mais em lua, dependo no joelho, na mão dele O Rabiano é o Floriano, que essa entrega no bec está coando E não é que a gente não vai, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou A gente não vai, a gente não vai, eu não vou, eu não vou A gente não vai, eu não vou, eu não vou E olha pra mim, o Taís Gian conmemora Porque ele sabe que ele fez uma passada perfeita aqui na noite de quinta-feira Parabéns Jean, todo pulando bem rápido com Jean Tecnicamente uma montaria perfeita pra ele A nota chega e chega a 12 86 pontos Uma suma de palmas É Paulinho Paraná Também no Cantado da Coruja Ele desce em cima da pinta Que montaria boa Paulinho só confia pra gente o nome do competidor Tem facho aí Porque aqui no Cabaré é outro competidor Só passa pra gente aí Depois o nome do competidor Ele grava os 8 segundos e faz a maior do rodeio até agora 86.25 Se o senhor fosse o senhor pegava de novo no começo pra fazer assim ó Abriu a porteira pra embora Linda sensacional Buscou lá em cima Vai lá Linda sensacional Tá aí o Leonardo Martins Esse boiadeiro que é um dos fenômenos da nossa região O leozinho não costuma descer de touro nem a pedrada E pega um touro muito bom, numa cadência de punos muito boa Trava os 8 segundos, é avaliado com 87.50 Pra cima dele, boiadeiro Interpação, pegou pelo martelo, olha só Quem viaja agora, quem viaja, todos os outros Abriu o ponteiro, cajou, buscou o enzima central Cidão de positivo pra ele A parede o gol dele, sabe montar a touro como ninguém Pega uma máquina da companhia Neto Prearo, filho do goi Grava os 8 segundos, vai ser avaliado pelo Zupiroli Chegando a nota dele, 88.25 A direita vai sair, já estou sendo o gol do cara Fabrija, me inter, campeãs do campeão Arrui, atrapalhe, 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 atrapalhe Kejagor, atrapalhe, atrapalhe, atrapalhe Com파, campeão Mira a sexta-feira economical O o o o o o O o o, o o o, o o o E aí, tá aí o prato da casa, Vitinho Osnac, esse garoto que trabalhou demais pra quem pudesse acontecer esse evento. Vem a bordo do touro, muito bom, rodando, Vitinho, peixe coelho colado no peito. Vem em paz, uma das maiores da noite, com certeza, vamos aguardando os números, vai ser avaliado. A maior nota do rodeio até agora, 88.75. E eu ensino o abraçado com ele aqui, só pra fazer uma pergunta pra ele, pra quem que foi a jureteada, Vitão. Primeiramente, faz Deus, e vai pra tudo mundo que tá aqui, ó. Primeiramente, faz Deus, e vai pra tudo mundo que tá aqui, ó. Primeiramente, faz Deus, e vai pra tudo mundo que tá aqui, ó.